No mês de janeiro tem um novo sorteio na Liga Yu-Gi-Oh! esperando por vocês. Vai ficar de fora? Baixe o aplicativo ou entre pelo site ligayu-gi-oh.com.br e garanta já seus cards avulsos ou seus produtos selados nas melhores lojas do Brasil e com toda a segurança pelo menor preço. A cada R$ 50,00 em compra pela Liga usando o cupom do canal que é HORADODUELOTCG você vai receber um cupom para participar dos sorteios do mês. E esse mês a Liga está sorteando até 80 caixas da coleção Maximum Gold Eldorado na edição de colecionador. Compre e coloque o cupom do canal HORADODUELOTCG para garantir sua chance nesses sorteios. E não se esqueça de dar uma olhada no site da Liga Yu-Gi-Oh! na opção compra por lista. Ela foi repaginada e ficou muito mais simples e prática de usar. Achei que seria ontem e hoje o YCS? O YCS sim para quem passou. É o primeiro dia e se você conseguir 16 pontos você classifica para o segundo dia. A gente fez 12 e a gente tinha mais um jogo. Então a gente podia ir para 15. Se a gente tivesse um empate a mais, se a gente tivesse 13, a gente ia para o último jogo precisando só de uma vitória. E o último jogo dava para vencer, só que eu estava tão cansado e eu joguei tão no foda-se ele que não deu bom. Aí eu perdi, mas dava para ter ganhado o último jogo. É que eu realmente estava destruído e aí como não tinha mais chance de ganhar, eu joguei de qualquer jeito só para completar. Jogou o YCS? Joguei, mano? Ô, fomos bem, gente. Vamos começar conversando sobre o YCS. Queria falar com vocês. Fiquei muito orgulhoso do nosso deck. Inclusive está aqui, ó. Nosso querido e brilhante deck. Vou gravar um profile depois da live hoje para vocês, para postar no YouTube, tá bom? Então nos próximos dias aí sai o profile do deck e assistam. Sério, assistam que eu vou fazer com o maior carinho do mundo. O deck foi muito bem. Gente, a gente foi de War Rock. Era o único deck meme que tinha no YCS inteiro. O único. E a gente foi lá para cima, tá? A gente ficou bem classificado para um deck desse nível. Para o primeiro YCS que eu joguei na minha vida, eu fiquei muito orgulhoso. Fiquei muito feliz de ter jogado. Achei o torneio muito bem organizado, tá? Porque eram muita gente, gente. Era muita gente que tinha. Queria falar também que eu fiquei muito orgulhoso de ter ficado na frente, melhor colocado de player que joga com meta e me critica, tá bom? Deixei no ar aí. Tem pessoa que me critica e ficou atrás de mim jogando de meta e já jogou torneio grande, já joga, só tem carta cara, só tem deck bom e ficou atrás de mim. Então, tô muito orgulhoso. Gente, mandem dúvidas aí na YCS, coisas que vocês gostariam de saber, curiosidade e tudo mais. Report YCS. Felipe colocou o Stribrigade pra mamar. Felipe colocou o PRJ pra mamar. Ó, PRJ eu não enfrentei. Inclusive queria, mas parece que ele jogou o primeiro game só. Ou ele só entrou no primeiro game e aí já dropou o torneio porque acho que ele só queria a premiação da inscrição lá, né? Mas eu queria ter jogado com o PRJ, cara. Seria uma honra, gosto muito dele, sou muito fã. Mas, enfrentei muito, muito o deck dele e em todas as variações possíveis parece que só tinha dois decks no YCS. Impressionante. Vamos lá. Primeiro game. Warrock vs. Stribrigade. Lirilusk. Deitamos, família. Deitamos. Destruímos o Stribrigade de Lirilusk. Destruímos. Jogamos demais, assim. Jogamos demais. Foi um puta jogo. Todos os jogos, todos, que eu joguei foram pro game 3. Todos, sem exceção. Todos foram pro game 3. E foi muito da hora. Beleza. Stribrigade game 1. Decora aí. Stribrigade ganhamos. Aí fomos jogar contra Sky. Sky. Eu fiz, mano. Ó, pra quem tá chegando agora, eu não dormi a noite, porque eu sou muito ansioso. E aí eu fiquei virado. Já tava cansado. Já fui cansado com o bagulho. Não tomei café, porque eu sou uma anta. Beleza, justo. Fui pro game 2, eu já tava cansado. E eu tava fazendo umas play contra o Sky que nem eu tava me entendendo. Mas, beleza. Game 1, ele levou. Mérito dele. Eu não tinha como ganhar o game 1. Ele tava... Cara, ele abriu com tudo. Tudo possível. Tipo, ele abriu de engage, de campo. Já trouxe o bagulho. Já trouxe... Ele tava com tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí, beleza. Ele fez DPE também. Ele passou full, cara. Ele passou full com negate, tudo. Aí, beleza. Game 1 foi dele, obviamente. Eu não tinha como ganhar aquele jogo. Não tinha. Eu abri bem, mas não tinha como ganhar. Game 2, eu ganhei. Game 2, eu ganhei. Aí foi pro game 3, que foi onde eu fiz a merda da minha vida. Chegou no game 3, eu... Ele foi primeiro. Ele fez o campo. Ele conseguiu fazer um baita campo. Ele tinha negate, ele tinha as coisas. Beleza, eu removi tudo. Eu consegui remover tudo. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Tirei tudo. Falei, vou passar o campo. Ele tinha uma carta na mão. Falei, eu vou passar o campo com dois Warrock, mano. Eu não vou fazer DPE, porque vai que ele tem um, sei lá, um Veiler na mão, uma Impermanence na mão. E eu perco dois monstros Warrock pra, né? Tipo, porra. Não valeria a pena. Aí, não fiz. Não era uma Veiler. Não era uma Impermanence. Ia passar o DPE. E ele deu draw da... Ray. Aí ele... Engage, papapá, 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 papapá. Ah, mano. Aí eu tomei no meu cu. Se eu tivesse feito o DPE, poderia ter sido um jogo diferente. Porque eu tinha mais coisa no campo, eu tinha como dar interação. Mas... Aí deu merda, né? Aí deu merda. Aí esse foi o game 2. Game 2 contra Sky. Então, ganhamos de 3 Brigade e perdemos pra Sky. Dava pra ter ganhado. Esse jogo foi um jogo de frustração. Porque eu acho que dava pra ter ganhado no game 3 do Sky. E se eu ganho do Sky, aí teria modificado o final. Entendeu? Porque aí no final a gente teria os 15 pontos, os 16 pontos que precisaria. E dava pra classificar pro dia 2. Mas beleza. Acontece. Experiência e a vida que segue. Game 2. Game 3, a gente caiu novamente contra a 3 Brigade. E aí essa vez foi a versão do PRJ. Será que foi o terceiro ou foi o quarto? Teve um Dino no meio. Não sei se foi o terceiro ou o quarto Dino. Mas enfim. Aí foi o 3 Brigade. A gente jogou com a versão do PRJ, que era a versão com o Melfi, né? 3 Brigade e Melfi. Deu bom pra caramba. A gente ganhou. A gente jogou muito, muito, muito contra. Tipo, jogou muito fácil o deck assim. O 3 Brigade ele fez, fez, fez. A gente passou. Beleza. Aí foi Dino. Eu não sei qual foi a ordem. Eu acredito que tenha sido depois o Dino mesmo. Aí a gente enfrentou o Dino. Foi um Dino, cara. Puta merda. Vocês não tem noção. Os campos dos Dinos. O cara passou pra mim de Dragun. Apolusa pra 3, se eu não me engano. O que mais? Tirano. Plagueia, se eu não me engano. Acho que foi isso. A gente passou por cima. A gente passou por cima. Deu o trabalho, mas a gente passou. E... Ganhei. Aí eu ganhei do Dino. Aí a gente foi pro game 5. Game 5 foi novamente contra a 3 Brigade. Por isso que eu falei. Só parece que só tinha isso no torneio. A gente chegou a estar 3-1. Nessa hora. E aí a gente precisava de mais duas vitórias, se eu não me engano. Acho que é. Mais duas vitórias. Porque eram oito partidas. Então a gente precisava de mais duas vitórias. E... Aí não deu. Não deu. Aí o que aconteceu. A gente foi pro game 5. Foi contra o outro 3 Brigade. Esse outro 3 Brigade. Eu abri mal. Acho que no game 3, se eu não me engano. Eu abri mal. E eu não tinha, tipo, muita interação. Eu não abri de Lining Storm. Não abri de nada. Né? Tipo, dessas paradas que remove campo. E ele fez um campo legal. E ele tava jogando com a versão que usa Revolt também. Aí ele trouxe. Baniu meu campo ainda. Eu nem consegui invocar bicho. Então, tipo, me travou muito. Aí ele ganhou. O game 5, esse. Aí a gente foi pro game 6. Foi contra o outro Dino. E esse foi o meu trauma final. Cara, esse cara de Dino. Eu não sei. Eu não sei se o campo que ele faz sempre é aquele. Mas, cara, foi incrível o campo que ele passou. Essa era de todos os decks, galera. Todos os decks. Tavam super bem montados. Todo mundo tava com a melhor versão do deck possível. Inclusive a gente, né? Mas, todo mundo tava com a melhor versão do deck possível. E foi incrível. Olha isso. Ele passou com Natura Beast. Só isso. Sozinho já ganha do nosso deck. Porque o nosso deck é 90% spell. A não ser que a gente dê um Dark Ruler. Beleza. Então, ele passou de Natura Beast. Ele passou de Láguia. Ele passou de Dragun. Tinha Negate, o Dragun. Ele passou com... Acredito... Não, não foi de Apolusa. Porque tinha um bicho lá em cima. Ele fez o Artefato. Setou o Dagda. Acho que fez DPS, se eu não me engano. No nosso turno, ele deu DPE no Artefato. O Artefato entrou. Ah, ele tinha usado um bagulho de Syncro ainda. Que é aquele... Puta, como que é o nome daquele Link 2? Enfim. Vocês sabem. Aquele que invoca um regulador do deck e tal. É, Hawk Fiber. Ele fez aquilo. Aí, no turno, ele fez uma Syncro. Acho que ele deu Draw. E ainda, ele usou mais um espaço pra fazer uma outra Syncro. Mano, foi um negócio absurdo, assim. Não sei se ele fez Ômega ou o que ele fez. Acho que foi bom Reload ainda. É, ele tinha um Savage ainda. Além de tudo, ele tinha um Savage. Não me pergunte, cara. Era um Dino. Como que o cara tinha tudo isso e ainda tinha Tirano? Não sei. Qual a possibilidade de um deck passar por esse campo, cara? Era uma Dark Roller. Os bichos estavam quase tudo em defesa. Ainda tinha mais essa. Então, tipo, o Lightning Storm não ia pegar. Então, eu tinha que dar a milagrosa de uma Dark Roller. E ter um milhão de coisas ainda pra remover todo aquele campo. E não foi o caso. Não tinha como passar. Não tinha a menor possibilidade. Eu abri de... Cara, eu abri com book. Abri com book. Abri com lança. Aí eu dei book. Aí ele negou com coisa. Tentei dar lança em resposta. Ele negou de novo. E acabou a minha jogada. Mas foi muito foda. Aí o game 7, se eu não me engano, foi um buy. Porque alguém dropou. E aí o oitavo foi contra a Sword Soul. Que foi aquele que eu falei pra vocês que eu tava cansado já. E eu tava destruído. E eu nem... Sabe quando você nem vai, mano? Você nem vai. Felipe Cândido. Valeu por seguir, mano. Tamo junto. E aí foi só minha mente jogar o jogo. Meu corpo não foi. Eu mandava ele fazer as coisas. Meu corpo não fazia. Foi horrível, mano. Mas o game... E o nosso deck ele tava buildado pra ganhar a Sword Soul, né? Então... Era um jogo teoricamente fácil. Só que não rolou. Não rolou. Mas foi isso, galera. A gente ficou 4-3. Se eu não me engano. 4-4. A gente ficou 4-4. Mas... Pra mim, pra mim pessoalmente. Por ser o primeiro campeonato e por a gente estar de War Rock num campeonato dessa importância. Dessa magnitude com decks tão fortes. Cara, eu achei insano o resultado. E como eu falei. A gente ficou de um empate, basicamente. De... De ir pro dia 2. E... O dia 2, acho que se eu não me engano, são top 64 ou top 32. Imagina, cara. War Rock num top 32. Seria insano. Ah, chupa a CVR. Não era a CVR, não. É gente de mais perto aqui. Qual era o meta geral do torneio? Tá, vamos lá. Gente, vai fazendo pergunta aí do YCS que eu vou respondendo vocês. A gente vai trocando essa ideia. E a gente já fala do Master Duo, beleza? É... Meta do torneio. Tinha muito, muito, muito Tribrigade. Muito. Tipo, vocês não estão entendendo. Você respirou fundo, caiu um Tribrigade no seu colo. Fred, valeu por seguir, mano. Tamo junto. Então vamos lá. Tinha muito Tribrigade. Muito, muito, muito. Por incrível que pareça, tinha algum Sword Soul. Tá, eu achei que não teria Sword Soul, mas tinha alguns. A galera tá cheia da bumfunfa. Tinha Sword Soul. Tinha, que mais? Tinha... Prankids. Inclusive, se eu não me engano, o Reich que ganhou e que tá 8... Ele ficou 8-0. Ele tava de Prankids. Então, cara, baita deck. Depois quero ver a lista dele, inclusive. Passem no canal dele, sigam ele, porque o cara merece. Foi muito bem. Cara, 8-0 é muito difícil. É muito difícil você ficar 8-0 sem derrota. Isso é muito brabo. Tá. Aí teve Sky. Cara, Sky também. Bastante Sky Striker. Bastante Sky Striker. Que mais? Que mais? Que mais? Dino. Por incrível que pareça, eu não sabia que Dino tava desse jeito, mas muita gente usando Dino. Eu, basicamente, eu só peguei Dino e Tribrigade. Foi basicamente isso que eu peguei. Aí, pelo que eu ouvi a galera falando, né, que foi o resto, porque eu não peguei os outros decks. Mas, acho que tinha alguém de Mystic Mine, tá? Mas nada, tipo, muito sério, assim, tipo, vários decks de Mystic Mine, a ponto dela se tornar novamente uma preocupação, tá? Então, já fica a dica aí pra banlist. Duvido que Mine pegue alguma coisa. Mas, tinha vários decks usando Mine, né, como um pedacinho ali importante do deck. Acho que no mais era isso, gente. Acho que no mais era isso. Ah, depois mostra na premiação. Ah, eu mostro, mostro. Quando chegar, né, pelo que eu tava vendo lá com a galera, eles falaram que demora muito pra chegar a... Como que fala? Quando você faz a inscrição, você ganha os prêmios de inscrição, né? O play match, a cartinha lá, se não me engano tem uns boosters também de inscrição. E aí, quando chegar, eu faço unboxing aqui com vocês, fiquem tranquilos. Teve algum zombie ou shadow? Pelo que eu vi, não, mano. Eu não enfrentei nenhum e não vi ninguém falando sobre ter zombie ou shadow. Nenhum, tá? Eu não vi ninguém falando de Eldish. Não vi ninguém falando de dogmática, de invoked. Eu não vi, beleza? E eu fiquei escutando a galera o tempo inteiro falando, conversando lá na sala principal. E eu não vi. Deve ter tido, com certeza teve algum. Mas, não, acho que não foi tão bem assim. Dragon Link, também não vi, tá? Dragon Link eu também não vi. Ninguém comentando. Se eu não me engano, eu conversei com... Com quem que foi? Acho que com o Yugi do Sul. Eu não sei se ele tava de Dragon Link ou de Thunder Dragon. Mas ele tava 1-3, cara. Pelo que ele me falou. Ele falou que ele tava 1-3. Então, tipo, ele perdeu 3 e ganhou 1, se eu não me engano. Ah, Cyber Dark? Não, mano. Ou zumbi ou Time Lord? Ah, cara. Time Lord, eu vou falar pra vocês que num torneio desse, às vezes, até que você surpreende a galera, viu? Falar pra vocês que às vezes você surpreende a galera. E não pegar um Time Lord daquela versão nossa lá. E ir num torneio desse, eu acho que dá bom. Time Lord broken pra caralho, eu acho que dava bom. Eu também acho, viu, mano? Eu também acho. Pensando, assim, nos games que a gente pegou... É... Não sei se essa galera passa muito, assim, por Time Lord, não. Né? Mystic Mine e tudo mais. Não sei. Jogou de quê, mano? Fui de Warrock, velho. Por isso que eu tô falando, gente. Pra mim, é uma coisa incrível, assim, eu ter ido tão bem. Porque, pelo menos pra mim aí, bem, né? Conseguir quatro vitórias num torneio desse nível, jogando com todos esses decks absurdos que a gente jogou. E ainda conseguindo levar tudo pro game 3, né? E de ficar ali muito próximo, de ter uma vitória a mais, uma menos ali pra classificar. Eu acho que foi incrível. Porque o Warrock ninguém espera. E o mais legal é que todo mundo pediu lista. Todo mundo que eu joguei pediu lista. Todo mundo no... Muita gente, depois do torneio, né? Mandaram no grupo lá e tal. Que muita gente tava pedindo lista do Warrock. Então, cara, isso eu acho demais. E eu fico feliz, né? Significa que o deck que a gente criou deu muito bom. Inclusive, agradecer muito o Douglas. Aproveitar que a gente tá em live aqui. Agradecer o Douglas. Porque o Douglas me ajudou muito na preparação, na montagem do deck. A gente ficou dias ali fora de live. Trocando ideia, tipo, testando o deck. Então, foi uma ajuda muito boa. Tô ansioso pra tu ir pros torneios. Quero ver esse deck em ação. Galera, inclusive, eu vou dar uma aposentada no Warrock agora. Eu quero testar outros decks também. Quero testar mais decks diferentes. Topar com outras coisas, né? Eu quero tentar um top aí de Dark Magician agora. Quero achar uma lista consistente o suficiente pra gente jogar um torneio. Quero continuar jogando com meus deck meme. Eu gosto de jogar com meus deck meme. Eu sou do Forfã. Mas vou tentar deixar sempre, né? À medida do possível, o meu Forfã competitivo. Pra vocês terem listas boas também de decks Forfã mais competitivo. Beleza? Infelizmente, pra você... Uma coisa que é muito importante deixar claro. Quando eu for gravar o vídeo do Warrock, eu quero deixar claro isso também. É, pra você montar um deck Forfã e deixar ele competitivo. Você vai ter que gastar muito mais do que um meta. Porque o meta já é competitivo. Entendeu? Então, você vai gastar mil reais com meta. Se você deixar um Forfã naquele nível daquele deck que você viu. Você vai ter que gastar uns três mil. Entendeu? Então, isso daqui não é pra todo mundo esse tipo de deck, tá? Eu não tô falando que todo mundo tem que ter deck de três mil. Eu acho totalmente o oposto, na real. Mas eu gosto de mostrar uma lista pra vocês. Pra quem quer jogar com deck Forfã e jogar competitivo, tem chance também, tá? Não é impossível, não é improvável. Dá. Bom, você só vai ter que gastar um pouco mais. Mas a gente vai jogar torneios com outros decks também, tá? Quero... Inclusive, hoje a gente vai testar na live um outro deck que eu tô montando aqui. Eu quero ver depois se vocês gostam. É um deck de combo, mas é um deck diferente, tá? Não é um padrão que vocês estão acostumados, não. Ele faz umas coisas diferentes. Inclusive, eu comecei a montar essa madrugada. Era tipo cinco da manhã eu tava montando o deck. E... Até por isso que eu não fiz live nas três horas. Eu fui dormir super tarde. Que eu fiquei testando o deck. E mexendo, colocando coisa. Então, a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai continuar mexendo. Vou usar a live de hoje pra vocês darem algumas dicas. Ver alguma coisa que vocês gostariam de ver no deck. A gente vai testando tudo até chegar numa lista perfeita. E aí a gente começa a testar ele. De verdade mesmo. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é... Comecem a marcar a gente. Tipo, quando tiver torneio. Quando tiver alguma coisa. Falem pra gente. Tipo... Felipe, a loja X vai fazer um remote duo no servidor. Tipo, daqui meia hora. Entendeu? A gente tá em live. E aí você fala. Eu quero começar a participar de remotes. Aí que não sejam muito caras. A inscrição, lógico. Até uns 15, 20 reais ali. Pra gente pegar experiência de campeonato. Eu quero começar a jogar mais campeonato. Quero aprender. Quero levar a nossa palavra de deck powerpoint aí pra todo lugar. Trazer mais gente pro canal também. Trazer mais gente pros nossos torneios. Inclusive, se você estiver assistindo isso. Jogue os nossos torneios. Eles são muito bons. Tu acha que de Grain Maju tu tinha ido mais longe? Sim, total, total. Gente, Grain Maju. Ele não é deck meme. Entendeu? Por isso que até eu não quis jogar com ele. O Grain Maju. Ele... Ele é um deck que ele vai mais nos torneios. Você entendeu? Tipo... Se eu fosse de Grain Maju pro dia 2 eu tinha ido de certeza. Tipo, sem dúvida nenhuma eu tinha ido pro dia 2. Mas não... Sabe quando você não tá na vibe do Grain Maju? Mano, eu gosto do War Rock. Eu gosto de deck magista. Eu gosto desses decks, mano. Essas são as minhas piras, assim, mais do dia. Tem dia que eu vou querer jogar de Grain Maju? Tem, mano. Mas eu não tava na pira de ir pro YCS de Grain Maju. Tanto que eu cheguei a cogitar com o Douglas. Eu falei, mano. Será que não vira de Grain Maju? Pá. Mas aí depois eu fiquei pensando, mano. É muito mais da hora eu topar ou chegar próximo de topar. Que foi o que aconteceu. Com o War Rock. Do que, mano. Grain Maju, foda-se. Grain Maju é um baita deck. Entendeu? Tipo, ele vai pra cima mesmo. Então não é nada surpreendente. Você não precisa ser um bom jogador de Grain Maju. Tanto que o Grain Maju, pra torneio, assim. Ele é muito fácil de você jogar. Porque ele é um deck que remove campo. E ele dá o TK. Então os seus jogos vão durar em torno de 15 minutos. Os dois games. Porque às vezes você nem leva pro game 3. Então os seus jogos vão durar em torno de 15 minutos. Pra torneio isso é bom. Porque você não fica cansado. Você joga 15 minutos aqui. Vai, senta, descansa. Espera a próxima rodada. 15 minutos. Joga. Aí dá tempo de almoçar. Que eu não tive tempo de almoçar. Meu jogo foi tudo pro game 3. Acabava o tempo. Já começava outra rodada. Eu não tive tempo de almoçar. Eu fui almoçar às 7 da noite. Então tem tudo esse porém. Grain Maju pra torneio ele é melhor. Entendeu? E a hora que ele vai matando fácil. Ele vai assustando. A pessoa já vai pro game 2 assustada e tudo mais. Ele é um deck going second também. Então tem tudo esses problemas. Eu tô vendo a última ali. Bani o Engage com o Cosmic. Mano. Fala pra você que eu bani. Eu bani o Engage com o Cosmic. Foi o jogo 2. Que foi o que o cara travou, mano. Eu bani o Engage e bani aquela outra. Que recicla. Eu não lembro o nome agora. Multi-hole. Bani as duas, mano. Incrível, velho. Incrível. Essa eu aprendi com o Yuri. Sem querer. Ele me deu essa dica numa live. Ele fez e... Aí eu fiquei pensando. Mano. Por que ele deu o Cosmic no Engage, velho? Ele vai resolver do mesmo jeito. Aí eu pensei. Mano. Ele tirou o Engage do jogo, velho. Incrível. Incrível. Mas sim. Pra quem perguntou aí quem foi. Deixa eu ver. O Keto. O Gremajú teria ido mais longe. O Sword Soul teve muito no dos Estados Unidos. É porque lá a galera já tem mais acesso, né, cara. Aqui é mais difícil pra você montar um Sword Soul. Falando sério. Rafael Reich joga demais. Eu nunca vi o Rafael Reich jogando. Eu tenho muita curiosidade. Ele deve ser muito brabo, mano. Ele deve ser muito brabo. Porque, mano, se você parar pra analisar também. Prankids. Eu acho que ele tá de Prankids. Posso estar falando merda. Mas eu acho que ele tá de Prankids. É um deck muito bom, Prankids. Mas também não é os decks mais foda que tem. Tipo, ele já foi o deck tipo Tier e tal lá. Mas hoje em dia é um Tier 3 ali, sabe. Eu não acho que é um absurdo, né. Então, foi mérito da pessoa. E isso que eu acho muito foda. Eu acho muito foda a pessoa que ganha sem depender do deck. Entendeu? Que é o que eu tava falando de Maju. Se a gente fosse de Maju, o deck joga pra você. Entendeu? Você não precisa fazer esforço. Ele vai lá, ele mata. Ele dá Lightning Storm. Ele dá Kaju. Ele dá, desce bicho e mata. Entendeu? Senão você não tem que fazer esforço. O Arrok, o que eu gosto dele, mano. É que uma jogada errada. Como você tem que fazer tudo certo. Uma jogada errada você perdeu. Entendeu? Se você fez um vacilo, você perdeu a partida. Então, isso eu acho da hora. Porque ele te desafia a melhorar. Entendeu? Ele desafia você ser o melhor de você, mano. Se você jogar mal de Warlock, você não vai jogar bem. Entendeu? Você não vai passar. Você não vai ganhar. Você não vai nada. Então, você tem que jogar bem. Massa demais, então. Só queria dizer que foi interessante esse YCS. Mano, foi legal, velho. E o pior é que foi bem organizado. A galera falou que do ano passado, eles assistiram um filme. Enquanto a galera organizava as rodadas. Tipo, da rodada 1 pra rodada 2, eles assistiram um filme. E... Eu não preciso ter noção, né, mano? Essa aqui foi bem mais rápida. Tipo, apesar de ter demorado, tipo, 10, 15 minutos ali por rodada pra passar, né? Tipo, pra próxima rodada, pra eles organizarem as coisas. Eu achei que não foi pelo número de player, né? Que tinha. Que era muita gente. Achei que não foi tão demorado. Ahm... Quanto foi a inscrição? 80, se eu não me engano, mano. 82 e uns quebrados ali. O que me deixou chateado foi a gente não ter conseguido jogar um campeonato antes. Porque teria uma coisinha que eu colocaria se eu soubesse, tá? Se eu soubesse que... Se eu tivesse um tempinho pra testar ali, eu mudaria uma coisa. Que foi as 3 Mirror Force que eu deixei de side. Eu trocaria por 3 Gamisiel, mano. Mas eu trocaria muito fácil. Ou 3 Nibiru. Porque tinha muito deck fazendo mais de 5 sumo e nem preocupado com isso. Tipo, jogando mesmo e foda-se. Então, eu acho que eu usaria. Apesar de não ser, principalmente a Nibiru, de não ser tão bom, né? No Warlock, porque desce um bicho que não é guerreiro ali no campo. Mas eu acho que dava pra usar porque em algumas situações ali seria mais útil. Mas aí como a gente não conseguiu testar antes, né? Tipo, a gente só testou aqui em live com vocês e tudo. Não deu pra ter essa dimensão de como seria jogar torneio com ele. Se eu queria muito jogar no torneio antes. Teve Burn em Abistrap? Nada. Mano, vocês não tão ligados, gente. Foi só deck pica. Pica, pica. Tipo, mais pica de todos, assim. Era só os deck top. Tava foda o torneio, mano. Foi um torneio muito bom. Tem umas crianças chorando pedindo o decklist do deck de Warlock. Mano, o cara mandou isso, velho. Depois do torneio, o juiz mandou isso. Eu vou postar depois pra vocês. Tá aqui separado já. Depois eu já vou fazer um profile. Que a Konami deveria te patrocinar pra falar de Warlock. Mano, eu sou o maior divulgador de Warlock contra tudo e contra todos. Mano, o mais bonito de tudo foi o game 1. O primeiro jogo de tudo, ninguém fazia ideia que eu tava de Warlock. Durante o torneio, a galera vai sabendo do deck que você tá, né? Normal. Mas no primeiro, ninguém sabia. O cara começou a jogar de triple gauge. Aí eu botei o campo. Primeira coisa que eu botei. Mano, ativa o montanha e acaba a ver guerra. O cara. Ah não, você não tá com esse deck. E começou a rir, mano. A hora que eu ganhei dele foi muito engraçado, mano. Juro. Se você tiver as motivações, tu é muito nerd de Yu-Gi-Oh, mano. Mano, eu amo Yu-Gi-Oh, velho. 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 Mano, eu amo Yu-Gi-Oh, velho.